A cena era impensável há bem pouco tempo. A maior liderança do Democratas no Estado, o governador Ronaldo Caiado, na sede do MDB regional, presidido por Daniel Vilela. As duas lideranças estiveram em lados opostos na eleição de 2018. Favorito naquela campanha, Caiado era o adversário a ser batido e foi muito atacado pelos demais candidatos, inclusive Daniel. O candidato faz aí uma solução mágica para os problemas. Caiado confirmou o favoritismo e venceu a eleição já no primeiro turno com quase 60% dos votos. Daniel Vilela ficou em segundo à frente do candidato do PSDB, José Eliton. Quando o governador Ronaldo Caiado começou o mandato, o então prefeito de Goiânia, Iris Rezende, já estava no cargo havia três anos. Iris é do MDB histórico, está no partido desde a década de 1960. E os dois, prefeito e governador, se entenderam muito bem. E a aproximação DEM-MDB começou a germinar dessa boa relação. Mesmo assim, em 2020, na campanha à prefeitura de Goiânia, os dois partidos ainda disputaram a eleição como adversários. Caiado apoiou o senador Vanderlan Cardoso, do PSD. O MDB venceu com Maguito Vilela, pai de Daniel. Maguito faleceu antes de assumir o cargo. O vice, Rogério Cruz, é o atual prefeito de Goiânia. A campanha não deixou sequelas incontornáveis. No encontro do dia 20, no Diretório Regional do MDB, Caiado foi propor uma aliança para as eleições a governador do ano que vem. Eles não falaram em cargos, Mas ninguém nega que a intenção seria formar uma chapa com o governador Ronaldo Caiado como titular e Daniel Vilela como vice. Eu sinto uma parceria totalmente tranquila com o MDB. Por quê? Porque eu sei que estará trabalhando junto a nós, dentro de princípios de cada vez mais alavancar Goiás, de cada vez mais crescer Goiás, cada vez mais chegar junto às regiões mais carentes de Goiás. E é isto. Em política, eu busco a boa escola. Vilela prometeu ouvir as bases. Esse fato do governador vir aqui, ele, de alguma forma, nos obriga também a ser célebre nessa discussão, para que a gente possa identificar o sentimento majoritário, a consulta interna, identificar o sentimento majoritário do partido. E assim que estiver essa decisão, estaremos retribuindo esse gesto ao governador e levando a ele o conhecimento da manifestação do partido. Consultadas as bases, pelo menos os vereadores do MDB de Goiânia concordaram com a aliança. A política costuma criar divergências intransponíveis. Mas é das áreas da atividade humana que mais produzem alianças aparentemente improvadas.